Bem-vindos a Tittà più bella del sul Itália A gente entende que você quer conhecer Roma, Milão, Veneza, Verona, Cinque Terre, Costa Malfitana que são lugares super famosos na Itália mas não adianta, se você quer comer bem, pagar barato e ter um acesso à cultura italiana de verdade é melhor você começar a pensar em incluir a Sicilia no seu roteiro A nossa primeira vez aqui na Sicilia e a gente está passeando pela cidade de Taormina que ela é conhecida como a Pérola da Sicilia e vocês vão entender ao longo do vídeo porque esse lugar é espetacular e claro que sobre Taormina, ele é um lugar muito mais turístico do que o normal que você vai encontrar aqui na Sicilia porque a Sicilia é muito caracterizada pela muvuca e tal pro povão, uma galera, vafa culo, minca, tudo esses xingamentos e tal eles se gritando na rua e tal então aqui pode ser que seja uma opção alternativa pra você tipo não ter esse impacto de primeiro momento assim com essa cultura siciliana mais forte mas cara, a gente passou por Catânia quando a gente chegou aqui de ônibus e essas coisas é muito mais lenda do que realidade assim, a gente pegou ônibus tipo onze e meia da noite não tem problema nenhum lá, é muito tranquilo, sabe? uma coisa que você vai encontrar muito aqui na Sicilia são resquícios históricos de diferentes épocas como por exemplo este teatro grego romano que estima-se que ele foi construído no século 3 antes de Cristo e ele tá super conservado inclusive ainda tá tendo eventos por aqui inclusive hoje tá tendo é, vai ter um festival de filmes aqui hoje e o que é mais impressionante e especial desse teatro é essa vista maravilhosa que vocês podem ver a gente pagou três e cinquenta pra entrar aqui no teatro se você quiser pagar mais onze euros você tem direito a um áudio guiado e se você é cidadão europeu até vinte e cinco anos a sua entrada é gratuita outro detalhe único aqui dessa região do mundo é que você vai estar em contato com o maior vulcão em atividade de toda a Europa que é o vulcão Etna que é pra ele tá aqui atrás das nuvens ele é tão notável que você consegue ver ele da Sicilia inteira só que como ele tá em atividade sai fumaça dele o dia inteiro inclusive às vezes parece que é noite e é dia e tá calor mas mesmo assim como a névoa dele tá tão intensa aquela fumaça vulcânica faz com que o dia fique nublado e hoje mesmo é um exemplo na verdade porque ela é uma montanha gigantesca que tá atrás dessa montanha aqui é, dá pra ver mas pelo celular tá um pouco mais difícil de ver mas a gente não consegue ver ele com clareza por causa dessa atividade inclusive tem momentos do ano se você der sorte e vir pra Sicilia você consegue ver ele soltando lava mesmo tipo aquelas paradas vermelhas né e durante o inverno é muito massa porque por exemplo de Catania ou daqui você consegue ver o topo dele todo nevado então é muito bonito mesmo uma outra coisa muito gostosa da Sicilia é a culinária siciliana que é diferente do resto da Itália inclusive isso aqui por exemplo que é a Cassata eu nunca tinha visto em nenhuma outra região o canole já é mais famoso né porém canole é da Sicilia e a gente veio num restaurante que chama Lichos que eles tem sem glúten porque eu não posso comer glúten né e esse aqui custou 4 euros e esse 5 agora é a hora da verdade ela nunca comeu isso gente porque tem glúten sempre é de ricota com pistache né que é o tradicional é muito bom e agora é esse aqui eu não sei nem como ele é dentro eu nunca vi isso na vida acho que é de limão né é um bolinho você vai amar esse é de limão muito bom e também tem muitos frutos do mar né porque é mediterrânea também né só que como a gente mora em Malta a gente come já muitos frutos do mar como por exemplo camarão, lula, polvo eles fazem tipo tudo grelhado assim né a gente resolveu pedir uma coisa diferente então a gente pediu a pasta típica deles que é a pasta à la norma e também uma caponata são dois pratos que tem como ingrediente principal a berinjela esse aqui tipo são vários vegetais cortadinhos que é tipo uma entrada mesmo a caponata né e a pasta deles é com molho de tomate ricota fresca e a berinjela também como negócio principal né e aí tem um tomzinho aqui pra acompanhar que eu vou pedir pra ele um azeite de oliva também local agora queremos ver a reação do crítico de... vou comer com um pãozinho eu acho que... ah eu vou gostar sim é boa mano? é boa mesmo? é muito boa sério? não gostou muito esse é bom mano, só que ele tem um sabor mais leve assim então a caponata é melhor do que a pasta é? ah eu gostei mais tem um sabor mais denso assim é melhor é claro é bom é é as 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 A gente desceu lá de Taormina até aqui embaixo E mano, uma caminhada de 20, 30 minutos fazendo escada Tudo quando a gente chegou começou a chover Mas foi bom porque deu uma refrescada Deu uma chuva gostosa de verão Só que deu uma escurecida no tempo, né? É, a gente tá com medo de molhar as coisas Moral da história, resolvemos descer com chuva mesmo Porque esse lugar é espetacular E também porque a gente quer mostrar pra vocês A quantidade de praia que tem aqui na Sicília Que ela é a maior ilha do Mediterrâneo Então vocês podem imaginar, praia não acaba mais E esse lugar aqui que é a Isola Bela Nossa, a hora que bate o sol A água é bela mesmo A água muda de cor, a água tá meio escurinha Quando bate o sol ela fica super turquês Muito lindo Conseguimos, estamos nessa água maravilhosa Gente, pra vocês saberem, aquela região de lá Onde tem as porta-sóis azuis Elas são pagas e custa apenas 25 euros por pessoa Mas a melhor parte, que é onde fica a ilha mesmo É gratuito Nossa, então a gente achou um cantinho ali Mostra nossas coisas Nossas coisas estão aqui E agora é a hora do mergulho Nesse lugar mais bonito Mano, olha só a água, velho Olha o seguinte, mano Que dica Sapatinho Mano, e olha aquele bagulhinho lá, ó Aquela casinha, que show, velho Gente Tem vida pior? Muito louco, porque é bem italianão Assim, tipo, por exemplo A gente queria provar um chocolate com pimenta Depois a gente ia provar E o cara, não, agora não Tem que provar depois Aí a gente queria pegar só um sabor Que era o sabor de morango Ele, não, tem que ser dois sabores Aí ele manda em você Cara, é tão famoso esse lugar, mano Que o cara tá falando Ele é amigo do Alexandre 4 E ele mandou uma foto Do Ronaldinho Gaúcho Comendo esse negocinho de morango aqui, velho Ele tinha foto junto com o cara, mano E o cara fala português Aí ele começou a mostrar as fotos Com os jogadores aqui, enfim Vamos provar isso aqui Muito bom Mas é realmente uma raspadinha É a fruta bem, bem fresca É sabor de pêssego É muito bom, mano Nossa Mas é realmente É tipo a fruta bem fresca, natural E a tradição deles É comer isso com brioche E eles tem brioche sem glúten É bem quentinho E eles meio que molham Vamos ver O brioche é doce Chegou a hora de provar o arantino Que é um salgado Típico italiano, né Mas que tem origem aqui da Sicília Ele é... Parece muito uma coxinha, cara Mas ele já é a decepção De muitos brasileiros Porque às vezes quando você come Só que adentro Você espera que esteja uma coxinha Mas tem tipo um risoto Porque este aqui é de ragua E este aqui é de burro Que é tipo presunto e queijo Hum, eu tô bom pra lá É bom? Mas tem arroz também Os italianos são conhecidos pela expressão Que significa a tradição literal É a doçura de não fazer nada Então a tranquilidade de não fazer nada E aqui na Sicília não seria diferente, né Eles são muito conhecidos por serem tranquilos Inclusive eles têm uma expressão deles Que é o futicine Que significa não se importar com problemas pequenos Ó galera, lembra que ontem quando a gente estava falando sobre o Etna Não dava pra ver a silhueta dele Agora tá dando pra ver direitinho Tá um pouquinho mais limpo o clima E você consegue ver direitinho É gigantesco, mano E aqui não tem somente o Etna, né Tem mais de 10 vulcões aqui espalhados por toda a ilha da Sicília E os arquipélagos Só que somente dois deles estão ativos O Etna e um outro que chama Stromboli Hora de provar mais uma comida típica siciliana Que é um espaguete com frutos do mar Maravilhoso, maravilhoso Olha que coisa linda, mano Quantos frutos do mar, velho Eu tô ansiosaíssima pra comer Mas antes vamos contar uma rixa que existe Que dizem que a história mais seminada que tem Foi que o Marco Polo conheceu o espaguete na China Ele trouxe pra Itália Só que os sicilianos não Eles dizem que o espaguete foi inventado na Sicília Agora é hora da verdade Cara, é muito fresco os frutos do mar Olha só o tamanho desse mexilhão aqui, cara E esse restaurante, eles tem tudo sem glúten E eles fazem tudo com massa fresca Nossa, é sensacional Fica melhor ainda E os garçons são muito legais Uma coisa que a gente tá achando muito legal de ver aqui na Sicília É que as pessoas são muito alegres e têm uma origem muito simples O que lembra o nosso próprio povo brasileiro, né A gente sentiu isso também em Nápoles Inclusive a Sicília é um dos estados mais pobres de toda a Itália Sendo grande parte dessa economia baseada na agricultura e na pesca Mas atualmente eles têm crescido muito Em função desse aumento da demanda do turismo que tá acontecendo aqui E você pode pensar que a máfia está presente só nos filmes Mas não Infelizmente ela está presente no cotidiano de todos os sicilianos Mas a gente não vai se estender sobre esse assunto aqui nesse vídeo Porque a gente já tem um vídeo no canal Onde a gente visita a comunidade Savoca Que é onde foram gravadas cenas do filme Poderoso Chefão E nesse vídeo a gente já conta um pouco da história E das curiosidades sobre a máfia aqui na Sicília E esse é o lugarzinho que a gente está ficando aqui em Itálmina A gente pegou um apartamentinho bem prático, muito bom Tem uma área com cozinha aqui, um banheiro, a cama do lado de cá Aí aqui tem uma outra cama, então dá pra três pessoas Ar-condicionado Uma mesinha que está ótima pra trabalhar, jantar E uma área aqui fora Se vocês quiserem, o link está na descrição A gente tem um PDF com todos os hotéis que a gente já ficou pelo mundo E aí olha essa vista pro Etna Mano, olha o Etna como está agora, velho Olha só Absurdo, mano Muito, muito, muito bom E é muito bom mesmo Aqui a gente está, vai, a uns 500, 800 metros, assim, do centrinho Só que é uma subida, fica a dica Mas assim, é tudo subida, é tudo ladeira em toda a cidade Então não tem jeito, você não tem como escapar Tem algumas opções de hotéis também Mas a gente achou melhor isso aqui, né? Porque tem como você comer e tal, né? Jantar, enfim E nós pagamos 298 euros por quatro noites pra duas pessoas Então deu 74,50 por noite pro casal Foi o melhor preço que a gente achou aqui, né? No verão, né gente? É uma região meio cara aqui Comemorar esse fim de dia maravilhoso Com essa vista pro Etna Que tá super visível Porque nos primeiros dias não tava tanto Com um vinhozinho no quarto maior produtor de vinho da Itália É cara, inclusive aqui Tipo, você vai no restaurante Eles tomam vinho siciliano mesmo Então às vezes é difícil até de você achar outros vinhos De outras origens da Itália Da própria Itália, exatamente Em todos os lugares siciliano e o vinho daqui é bom É, e outra coisa que eu ia comentar, cara A gente já viajou pra vários lugares da Itália E assim, a gente não entende Por que a Sicília realmente é preterida assim Na hora da galera que quer vir visitar a Itália Tipo, escolher, né? Como um destino Porque realmente, velho Surpreendeu muito É um dos lugares favoritos que a gente visitou, né? É, acho que assim Mesmo comparando assim com Veneza, Roma Sim, a gente tava até pensando em fazer uma lista De colocar, tipo, ranquear as cidades Que a gente já foi E a gente chegou à conclusão Que a Itália ficou em primeiro lugar É muito bom, velho Sendo que a gente já foi pra Milão, Roma, Veneza Cinque Terre, Costa Mocetana A gente já foi pra vários lugares Temos vídeo aqui de todos esses lugares no canal Mas assim, ganhou o nosso coração É, então é isso, gente Se você gostou desse conteúdo Deixa um like aí Se inscreve no canal E até a próxima E um cheers aqui Vamos ver E esse vinho é mó bom, mano Esse vinho, o nome dele é Corleone Príncipe de Corleone Príncipe, tinha que ser O nome dele é Corleone Legenda por Sônia Ruberti